Gente, vamos ver juntinhos, Vini e a sua mãe, rodou! Olá você, ligado na programação da MDTV, você tá sempre acompanhando, sabe que eu tô sempre nas reportagens aqui pelo sul do estado e principalmente na cidade de Criciúma. Hoje eu tenho um convidado especial pra mim, a minha mãe, Dona Andréia, tá com a gente e vai contar uma receita pra quem tá em casa, ligado, do bolo de cenoura com a cobertura de brigadeiro. É fácil de fazer ou não é, mãe? É muito fácil. Então, quem é filho, tá assistindo a gente, quer fazer no domingo, pediu as umaidade pra fazer? Pode fazer. Será que consegue? Consegue. Então a gente vai mostrar passo a passo aqui a receita e você vai descobrir conosco. O que vai na receita pra fazer o bolo primeiro? Vai cenoura, ovos, fermento, óleo, farinha e açúcar. Então, simples, fácil, poucos ingredientes, ingredientes que você consegue encontrar facilmente no mercado, não tem nada daquelas receitas complicadas aqui que a gente quer ver. É simples e fácil? Simples. E receita de muito coração. Tu faz há quanto tempo essa receita já? Há mais de 15 anos. Então, boa parte da minha vida, eu que tenho 24, eu comi esse bolo aqui e eu posso assinar aí embaixo que é muito bom. Vamos mostrar pro pessoal então que tá em casa? Vamos. Vamos lá. Agora ficamos a cenoura e a hora do ovo agora, mãe. Isso. Uma dica que eu aprendi sempre com a minha mãe na hora de cozinhar, eu que gosto de cozinhar aqui em casa, é você quebrar os ovos sempre de forma individual. Porque aí você vai usar, por exemplo, uma receita. Você pegou aquele ovo que não tava da melhor qualidade. Aí você vai estragar toda a sua receita se esse ovo estiver estragado. Então, é uma dica que eu sempre aprendi com ela. Quebra os ovos individuais. Pra quem às vezes não gosta de sujar uma louça, mas é importante, né? Pra mim não estraga a receita, né mãe? Isso. Depois que o pessoal botou o ovo no lixificador, e agora o que eu tenho que fazer? Colocar a cenoura. Mas por que que tu bota primeiro o ovo e a cenoura? Porque eu quero que triture bem a cenoura, senão se coloca muito líquido ele não tritura bem. Ah, então é uma dica importante pra quem tá em casa. Senão fica os pedacinhos, não fica ruim mais. Eu quero bem líquido. Agora é hora do pessoal botar o óleo com aquela mistura da cenoura com os ovos. Quatro ovos, duas cenourinhas médias. Depois colocou mais uma xícara de óleo. Tudo isso no liquidificador. E bate mais um pouquinho. É isso aí? É isso aí. Bateu ali, agora é hora de botar, de certa forma, os sólidos na jogada. Farinha? Farinha. Peneirada. Deixa mais macio? Qual é o segredo da farinha peneirada? Eu acredito que sim. Dizem os antigos que deixa mais macio. É. Açúcar. E esse açúcar aqui é aquele açúcar normal, que o pessoal compra no mercado, tem alguma diferença? Sim, pode ser. Qualquer tipo de açúcar? Isso, qualquer um. É o famoso bolo de mãe de casa, gente. É o açúcar que você usa em casa que você vai botar. Só que o fermento você não vai botar agora, né? Não, coloca depois. Tá. Então agora eu vou passar pra ti, porque esse segredo eu não sei. Eu não sei como é que funciona esse tipo de segredo. Agora esse segredo é com ela, que acontece a mistura do líquido com o sódio, com os ovos, as cenouras que ela colocou picada e ainda com o óleo. Daí ela mistura com a farinha, mistura com o açúcar e na sequência vai vir o fermento, só que o fermento entra de forma separada, entra depois. Eu acho que essa é a dica do bolo crescer e do bolo ficar tão gostoso. Podemos colocar o fermento, então? Posso despejar aqui? Sim. Vamos despejar o fermento, então. Esse bolo de cenoura feito a quatro mãos hoje. Enquanto ela tá ali, o importante que dá pra gente fazer já é deixar a forma que a gente vai usar, e aí pode ser qualquer forma também, né? A gente vai usar uma redonda, aquelas que o fundo acaba saindo depois pra fazer aquele bolo mais de ir das mães, mas ainda assim dá pra usar qualquer tipo de forma, pode ser a quadrada, a retangular, a redonda. Não interessa, aquela de silicone? Agora, com a forma já untada, é hora de fazer o quê, Ben? Despejar a massa na forma. Na forma, tá untada já, ou seja, não vai grudar essa massa. Não. É hora agora de botar na forma, e é hora que já começa a dar um pouquinho de fome já. Lembrando que você de casa tem que pré-aquecer o forno, já deixou o forno pré-aquecido antes disso aqui também. 180 graus, é assim que você vai assar o nosso bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro, só que cobertura, aí você vai descobrir como é que você faz também. Falei, o bolo é 4 minutos hoje. E fechei, quanto tempo fica aqui dentro agora? Aproximadamente 30 minutos. Dependendo do forno, né? Dependendo do forno, né? Dependendo do forno. Mas tem que dar aquela cuidadinha que é bom. Sim, é bom. Nossa, o bolo já tá no forno, assando. Agora é hora da gente fazer a cobertura, que é o brigadeiro. É aquele mais tradicional, botou uma colher de margarina, duas colheres de achocolatado e uma caixinha de... Leite condensado. Fechou. Fogo baixo? Fogo baixo. Vamos botar no foguinho baixo, tá bom assim o fogo? Pode ser. Um pouquinho mais baixo? É, bem baixinho. Um pouquinho, é bem mais baixinho. Fechou então. E agora é hora, lógico, a gente fazer a cobertura. Aí, a cobertura. Fogo. 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 E agora sim, a mesa está posta. Nós vamos aproveitar para tomar o nosso café aqui em casa. E o pessoal descobriu a receita do famoso bolo de cenoura do André. Gostou de participar? Adorei participar do Vermais e compartilhar uma das minhas receitas favoritas. Está aí, bolo de cenoura com a cobertura de brigadeiro aqui do Vermais. Pãe, obrigado pela sua participação conosco hoje. Dá um tchau para a galera. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Que lindo, gente Vini, Andréia, olha que foto linda Obrigada, Vini Obrigada, mamãe Por compartilhar esse momento tão importante Tão legal, né? É muito legal Eu fico emocionada realmente, gente Como eu tava aqui agora há pouco com os meus filhos É muito bom a gente poder mostrar e fazer essa rede de afeto Que é tão importante E é esse tema que a gente ao longo da semana explorou A gente sabe que a saúde mental da mamãe é importantíssima pra isso Pra gente estar junto com os nossos filhos Estar bem até, até, até Tchau, tchau